E ele está com amor, foi, foi, foi embora E eu nunca me escutava, ele dizia que passou a nada Uma canção que dizia assim Você nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim O homem me jogou, me jogou, me jogou Me jogou fora Vati estou, v Lessol, vati estou Vati estou... Vamos lá então! Vamos lá! 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 Graças a Deus! Tudo vai mudar! Graças a Deus! Que o divórcio vai chegar! Graças a Deus! Tudo vai mudar! Graças a Deus! Que o divórcio vai chegar! Que o divórcio vai chegar! Que o divórcio vai chegar!